E aí pessoal aqui é William seja muito bem-vindos ao canal eu falei vamos lá para mais um vídeo aqui de Zelda Tears of the Kingdom e dessa vez iremos fazer o seguinte santuário pessoal estamos aqui novamente né mano eu acompanhei os vídeos recentes aí estamos mais uma vez do lado esquerdo no topo aqui do mapa e estamos aqui no em Hebra aqui nessas montanhas de gelo pessoal que é bem chato de ficar nessas coisas de gelo que precisamos sempre que ele cheio então o equipamento de resistência ao frio vamos fazer o seguinte santuário pessoal esse eu tô um Shrine aqui esse santuário aqui e o cenário que vamos enfrentar que vamos chegar mais ou menos esse aqui pessoal referência que eu dou fica bem numa abaixada aqui ó entre as montanhas escondido e aqui em cima aqui pessoal aqui na parte de cima que vai ter dois inimigos bem forte aqui ó guardando esse lugar pode ver que eles estão lá ó então essa é a referência tem três ó um lá ponto mais dois aqui então evite tretar com eles pessoal vem aqui planeando no seu paraglider e desce aqui beleza então bora lá fazer esse santuário aqui comigo e o pessoal esse santuário aqui é um santuário de resistência já fizemos santuário de resistência aqui no canal em vídeos anteriores e vocês inserem para você não é nada fácil é sempre realmente bem chato isso porque a gente fica sem as armaduras e sem as armas e temos que sobreviver o que a gente encontra aqui ó no caso aqui temos escudos pegamos aqui alguns gravetos e vai ser complicado pessoal então aqui o conselho que eu dou para vocês é vocês fazer o seguinte caminho que eu vou fazer e vamos pegar aqui ó e quando a gente chegar bem aqui ó a gente vai usar o atende vamos já subir aqui bem rapidão e os e eles vão continuar vindo atrás da gente ó então bora continuar aqui ó vamos vai na tirar até aqui ó vamos usar agora a outra mão o caramba é isso tira aqui essa coisa daqui ai aqui ó tá chegando aqui pessoal você vai pegar E aí tem que ser bem rápido e só pegar aqui o fúzio aqui ó e vai usar aqui ó caramba peraí que eu tô vacilando aqui já vou levar uma surra aqui para demorar muito beleza e os soldados ainda não estão vindo então tá sendo uma boa vamos pegar aqui o outro graveto nosso ó e vamos aqui usar para fundir também porque pessoal temos que fundir com isso aqui para poder a gente conseguir quebrar pessoal a armadura desses robôs aí então não vai ser fácil e eu acho que esse aqui também tem que se quebrar eu acho acho que eles vai perder a gente peraí e ai meu deus isso gospe fogo eu nem sabia tá a gente não pode usar fruta aqui não pode usar nada pessoal bom então você vai usando aqui até quebrar aqui a sua arma aí você troca coloca outra beleza conseguimos aqui é você pega as coisas deles ó e cuidado com a sua vareta pessoal ficar pegando fogo você vai perder tá ligado depois pegamos outros aqui outro equipamento muito bom e dá para destruir o próximo beleza a beleza a beleza aqui era para te ajudar você jogar fogo nos bonecos eu joguei fogo contra mim mesmo beleza temos animais inimigos vai ter um pessoal que joga a flecha de raio acho que é isso aí ó não fique parado a gente consegue destruir ele pegar aqui um arco e flecha também a beleza aqui no arco e flecha deixa eu ver aqui peraí eu escudo eu não sei se deu para pegar um arco e flecha deles eu tenho que sentar porrada dele mesmo pessoal deixa eu pegar aqui o outro aqui ó vamos ver se ele vem aqui eu acho que ele não vai vir por causa dos espinhos tem mais coisas pessoal tem mais coisas aqui ó ai meu deus tem mais nada pessoal como ele perder vida a gente não tá no luxo de perder vida e esse também tem arco e flecha pessoal é estranho eu juro que a gente pegou a flecha pessoal não é possível deixa eu ver aqui aqui ó é a gente tá com o arco e flecha aqui ó peraí a beleza e temos cinco flechas e eles deixa eu ver agora e ele está aqui nossa flecha a gente temos aqui uma uma coisa de choque pessoal beleza conseguimos matar esse e não meu deus não acabar morrendo assim falta um pessoal volta um deixa eu escolher aqui a arma e volta um não sei onde tá esse pessoal ah tá lá bem ao canto esse aqui foi bem logo no início pessoal beleza beleza ele tem uma lança pessoal e vamos tomar cuidado ele tem uma lança beleza já era beleza feito isso nossos equipamentos vai retornar para a gente e assim a porta do santuário abre e a gente pode né mano já seguir e que até o final vou pegar nossa luz da bênção uma pena aqui pessoal praticamente aqui a gente leva bastante dano dando tonto mas beleza 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 aqui tem um baú a gente pode pegar a ver que tem esse baú aqui beleza uma pedra preciosa aqui sempre é bom e vamos pegar nossa luz da bênção E aí E aí bom pessoal caso esse vídeo tenha te ajudado deixa aí nos comentários pessoal se te ajudou e caso você queira compartilhar esse vídeo com seu amigo tá começando a jogar aqui Zelda agora compartilha aí deixa nos comentários que vocês acharam nesse santuário aqui se foi fácil difícil e a gente vai se vendo o pessoal nos próximos vídeos aqui de Zelda então forte abraço até o próximo vídeo e fui E aí 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 E aí